Está a fim de ganhar uma grana extra? O TikTok te ajuda. Baixe o aplicativo. Abra a página da campanha e insira o código de convite que está aparecendo na tela. Viu como é fácil? Não perca mais tempo e baixe agora. Link na descrição. Meu ex pobre e agressivo ameaçou de se matar se eu não voltar. Não volta, querida. Será que eu não vou namorar nunca, zé? Não, sem bravo, mano. Podia aparecer um cupido aqui, alguma coisa, né, mano? Para me ajudar, não sei. Ei, ei. Que isso, meu filho? Não, eu quero saber quem que eu sei e como que você entrou aqui. Calma, viado. Relaxa, calma o coração, hein? Você não chamou um cupido? Olha o cupido aqui, meu filho. Tá, e você chega na minha casa assim. E você dá um sinalzinho de que está aparecendo, né? Ah, tá. Mas você queria que eu fizesse o quê? Batesse na porta? Sou cupido, não sou correio, não. Ela está achando que é quem, zé? Chega aqui no meu quarto, zé. No meu quarto, do nada. Mano, eu estou achando que você é folgado demais, hein, zé? Não, para me arrumar um uia, você vai ser trampo. Você é feio, mano. Eu estou falando. Você não vai estar fazendo mais de sua obrigação, pode crer. Feio, feio. Sou mesmo, e daí? Eu vou querer uma menina que ela tem que ser bonita, tá ligado? Alta, cabelão, daqui é naipe, entendeu? Ela tem que ter os mesmos gostos que eu, de preferência. Ô, meu camarada, eu não sou Jesus para fazer milagre, não, tá? Ô, mano, essas comidas aqui estão uma bosta, zé. Na moral. Próximo! E o que a senhora preparou aí para a gente hoje? Não, não, é que eu estava numa correria danada e eu trouxe só uma banana aqui mesmo, que você ia ficar bem fortinho. Você está magrelo? O que foi? Uma banana? A senhora, por acaso, você está achando que isso daí é um prato digno de um masterchef? Tem gente que não tem o que comer. Olha lá, sua concorrente inventou de chorar agora para tentar promover os jurados. Tanta gente querendo comer, pelo menos uma banana, e eu sei reclamando, seu safado. Eu sei, por um acaso, você sabe cozinhar alguma coisa? Sei, né, claro que eu sei, minha senhora. O que você sabe cozinhar, zé? Eu tenho esse livro de receita aqui. Alá, você precisa de livro de receita para cozinhar, meu filho, isso é horrível. E eu não fiz isso aqui à toa, não, zé, você vai comer. Nicola, eu tenho uma notícia de primeira mão que eu te dá. O quê? De primeira mão o quê? Jesus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Vai chegar algo muito importante, muito especial, que você está precisando muito. O quê? E Deus tocou no coração. O iPhone. Não, mulher. A revolução francesa aconteceu quando ela aconteceu. Aí tinha lá a Maria Antonieta e o marido dela. Aí morreu todo mundo. Aí também teve lá a guerra, né? Morreu muita gente também. Não, mas aí morreu muita gente mesmo. Aí, pô, guerra, pô. Aí, canhão e tiro, pá, 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 pá. E é isso aí. Olha, eu tenho um pirulitinho de chupetinha. Não. Porra, amor, não. Se ela me bater, eu vou bater nela igual. Moça, me vê um cigarro. Eu não tenho culpa que o marido delas me deseja, meu amor. Moça, me vê um cigarro. Porra, lerdo. Obrigado. Parte 2 Pega o seu celular e fica mexendo com o dedo assim, ó. Sem encostar na tela. E mexe o dedo nessa parte aqui, ó. Ô, gente. Marquei que eu vou lá em casa tomar uma água rapidão. Tô cansadão. Já, já eu volto. Falou? Põe pra dentro, menino. Você já tá aí sujo de terra, fedendo, suado. Vamos tomar um banho agora. Pô, mãe, por favor, eu falei dos meninos que eu tô tomando água rapidão. Calma, calma, calma. Se eu quero que você tomou banho, eu sou do queimado. Que sou eu, eu sou da mãe. Você não vai mentir mais, não. Você vai tomar banho agora. Ah, não. Vai. Passa. Passa. Vai tomar banho. Pode crer. Ó, Zé, cadê meu celular? Tá daqui agora, mano? Não, tá comigo não, Zé. Vi não, viu, Zé? Eu não peguei. Não, linguiça, nem vi, viu, Zé? Não, nem vi, viu, mano? Peguei não, viu, Zé? Nossa, se você perdeu aqui, você tá na peça. Tá aqui não, viu, Zé? Peguei. Tô zoando, tá aqui, ó, linguiça. Nunca mais beca com um trem desse, viu? Safado. Gente, eu não sei se sou só eu, mas sabe aquele meme, Skloid? Skloid, é, Letty? Agora, eu, tipo, não sei mais como falar Skloid. Eu falo Skloid. E eu não sei como é que é a verdadeira forma de Skloid. Ô, não, a senhora vai querer pedir uma bebida? E quais são as minhas opções? Sim ou não? Fecha as portas que tá chovendo! Me ajuda a recolher as roupas do varal! Vai alagar tudo! Falou com o balde na goteira! Ai, melhor senhora! Olha esse vento, vai destelhar toda a casa! Tira tudo o trem da formada! Já já vai acabar a energia! Você tem direito a uma pergunta! Ué, mas não era um pedido? Não! Dei mole! Vamos, vamos, vamos passear! Vamos, lasanha! Vamos passear! Opa, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde! Olha, lasanha! Uma amiguinha! Hahaha! Por favor, lasanha! Não me faça passar vergonha! Não faça nada de estranho! Por favor, velho! O nome do cachorro dele é lasanha! Quem dá esse nome pro cachorro, velho? Pelo amor de Deus! Jesus Cristo, ele cheirou o cu dela! Ele cheirou o cu dela! Ele cheirou o cu da Sheila! É extinto, né? Falam que os cachorros fazem isso pra se conhecer, né? É verdade, verdade! O que isso? O que isso? Ele tá montado na Sheila! Ai! Ai, minha cheirinha! Porra, lasanha! Isso não se faz, velho! Toda vez é isso, mano! Isso vai ser cancelado, brother! É inteligente! Peguem ele! Oi, Fugitiva! Oi! Mas por que, Fugitiva? Eu não fugi de nenhum lugar? Ah, é porque uma princesa fugiu da Disney! Essa foi boa! O Shrek tá sentindo sua falta, Fiona! Mãe, seu chefe tá no telefone! Fala que eu me demito! Mãe, você não vai fazer almoço? Eu tô cansada! Sua amiga de infância tá te chamando pra brincar de esconde-esconde! Por que você tá rindo? Aí, gata! Seu pai é astronauta? Aí, por quê? Eu sou de outro mundo, hein? Sim! Parece um ET! Ô, Chiquinho! Oi, Mimi! Oi! Oi! Tô vendo aqui uma notícia! Que os Mauri tão vendendo as esposas! Oxi! Ai, dentro! Não tão vendo a tu? E tão vendendo por quanto? Me diga! Mil reais! Mil reais? Sim! Eita! Eita! Valeu! Vem aqui mais eu! É o quê? Vem aqui mais eu! Rapidinho! Vamos ali mais eu! O que é? O conteúdo da imagem a seguir pode chocar! E que miopia! Eu uso óculos de charme! De moda! De estilo! Se eu falar alguma palavra com o E o vídeo acaba! Oi! Oi! Tudo bom? Tudo! O que é?! Eu eat-o! E isso é? A dança da imagem a seguir! Aham! Como foi... Como foi vosso dia? Bom... Dois amigos estavam trabalhando em uma empresa aqui no município de Cacual quando de repente um deles resolveu acertar uma enxadada na canela do companheiro Alegado Can we stop duetting videos when we have absolutely nothing to add to them? I don't need to know what you looked like watching that TikTok I don't need to know what you looked like